O ministro da Saúde participou de uma videoconferência com senadores e detalhou as medidas do governo para combater a doença. O número de casos da Covid-19 passa de 78 mil. Cerca de 44% dos infectados estão recuperados. As mortes chegam a 5.466. A prioridade na distribuição dos recursos para o combate ao novo coronavírus será avaliada de acordo com a necessidade de cada estado e dos municípios. Percebendo os distintos perfis de comportamento da doença por região, bem como o padrão de evolução da epidemia em cada localidade, definimos que as nossas ações devem se pautar por distribuição não linear de insumos e de meios. O ministro destacou o repasse feito pelo governo federal aos estados. Foram R$ 4,5 bilhões para ações de combate à Covid-19 e detalhou as medidas tomadas até agora. Ampliação da validade das receitas para o farmácia popular, que passou de 180 dias para um ano. Aumento da distribuição de testes para o coronavírus serão R$ 46,2 milhões até setembro. Aquisição de 14.100 respiradores produzidos pela indústria nacional nos próximos três meses. Habilitação de mais de 2.200 novos leitos de UTI. Locação de leitos volantes de UTI, 540 até o momento. Distribuição de 79 milhões de EPIs, equipamentos de proteção individual, para proteger profissionais de saúde. Outra medida foi a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe. 55,3 milhões de doses já foram distribuídas. A meta é vacinar 67 milhões de pessoas até 22 de maio. Com isso, a intenção é diminuir a quantidade de pessoas doentes e a sobrecarga do sistema de saúde. Para a gente enfrentar essa situação aguda atual e para que esse momento, além de tudo, possa servir como deixando um legado para a sociedade, para a medicina, para a sociedade, para o Ministério como um todo.